O acidente aconteceu na rodovia Safra Cachoeiro AS490 na tarde desta quarta-feira. E segundo populares, após colidir com outro veículo, o motorista teria perdido o controle da direção e acabou batendo em um barranco às margens da pista na altura da usina Paineiras. O condutor era um homem de 46 anos e foi retirado do veículo pelo corpo de bombeiros. Depois, encaminhado para um hospital da região, o veículo ficou com a frente completamente destruída. Tchau.